Ok 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 não liga Não Ok Minha grana chegou num pack Yeah Olha como o jogo mudou Eu recebo mais abraços do que o urso teddy Yeah Yeah No cheque Wow Vida que eu quero pra sempre Yeah Cê pensa tanto pra fazer um hitter Nem faço esforço pra matar uma treca Yeah Interplanetário olha de nave All eyes on me digo Tupac Chamo qualquer um de vocês pro combate Seis amarelo não sei se é tipo bar Chica virica me chama de PAP Ele é instrumentista Toca meu sax Chamo qualquer um de vocês pro combate Flow Barcelona eu sou jogo da parte Yeah Yeah Eu quero chegar num pack Yeah Ei 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 Ok Mike Yeah Vida que eu quero pra sempre Yeah Tô jogando como até um hitter Nem faço posse pra matar uma treca Oh 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 Yeah Yeah Fala teu youtuber é o teu boy Evan 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 Maurílio comigo Helio Kram Cê tem na estreia bitch Ey Uhuuu Dessa aí eu ia me reagir pra Jaya Luke Astro Nauta Ele não Astro Nauta Astro Nauta Yeah Videoclipe oficial saiu na Pineapple Storm TV Yeah Mãe Mãe Sem mais demora É famoso troca de boné Nunca Deixa o like no comentário Pra não perder o lançamento desse Mãe Mãe Vamos pro vídeo Let's get it bro Eu gosto de como você se sente Jaya Luke Eu disse mãe César Gabiru Salve 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 Eu disse mãe Mãe Essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Um pilho notas pra chegar na lua E eu disse mãe Essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Um pilho notas pra chegar na lua Já eu gostei Mãe Mas eu sei que escuta estou mudando Faço o dinheiro multiplicando Fizem uma semana que a gente não tinha anos Eu saio dela maderrapando Tendo que eu esconde uma vida acontecer Me sinto um apelido e vou continuar escalando Em cima de morte eu não vou mais descer Eu faço esse dinheiro que eu me mando Eu faço esse dinheiro que eu me mando Eu faço esse dinheiro da minha casa Já não tem lugar na minha sala Preso de puta para o cara Você desacreditava Lata assim onde você tava Lembro que você só falava Fala na Beringa que leva Descarrego Ativo várias vezes Usando essa droga a hora me parece imenso Mas eu não esqueço o que eu tenho que fazer Pela minha família isso sempre foi por eles Eu disse mãe essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Eu disse mãe essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Mas a dor me sentindo bom Astronauta Empilho notas pra chegar na lua Mas eu sei que ainda sou um menino Só minha casa aqui tá de outro jeito Fiz uma moção no meu endereço que é o que eu mereço E se tiver só um comigo Que não vai ter fim Vai sorrir nas ruas Vocês só vão sorrir Não vão chorar com mim Sempre vai ser assim Agora ela pensa que eu na tomada tem Eu sei que ela não consegue parar de me ouvir Porque sabe que eu nunca deixo mais ruim Não deixe quem marro errer Não deixe o prêm marro errer J.A. J.A. Agora eu aprendo a pronunciar não J.A. 飄 down name Tá batendo Com um awake eu torno Mano, Jay-Z tem um J.R. Mano, eu leio o J.R., ele é o começo do coto, né? Ele é o começo. Muito brabo, mano. Muito brabo, muito brabo, muito brabo. J.R., muito brabo. Parabéns também pro Gabiru, mano, porque o clipe ficou foda. Porra, que isso, mano? E quem fez o beat? Jogs, Jogs Beats. Mixagem e masterização, Dracos. Yeah. Gravação, estúdio Terror da Leste. Produção executiva, Paulo Álvares. Direção, César Gabiru. Produção, Cissa Alegria. Direção de fotografia, Roberto Riva. Geifer, Lucas Vacari. Direção de arte, César Gabiru. Operação de câmera, Roberto Riva. Creative Forum, Marcelo Martins. Edição e finalização, César Gabiru. VFX, César Gabiru. E Misael Mululo. Guiê. Agradecimentos especiais ao Piozinho. É isso, mano. Brabo. Muito bom esse som do G&A, mano. Caraca, sei lá, mano. Muito feeling, tá ligado? Muito feeling, mano. Muito feeling. Muita vibe, mano. Muita vibe, muito flow. Yeah. E ele tem umas... Umas linhas muito boas, tá ligado? No meio de tudo. Brabão. Yeah. Salve, G&A. Salve, G&A. Sem mais demora. Deixa o like seu comentário. Escreva-se no canal. Tive a verificação pra não perder o lançamento desses motherfuckers. É isso aí, nigga. E eu vou deixar o b**** de fora. Braba, braba, braba.